Fala meus amigos, aqui quem vos fala é o Adilson Zirade, obrigado por todos estarem sintonizados na programação da TV Zirade Muito grato pela audiência, muito obrigado por assistir a nossa programação, uma TV web que faz a diferença Seja bem-vindo, sintonize as nossas programações e curta tudo que há de bom e melhor numa produção independente Adilson Zirade Sempre com novidades aqui na TV Zirade, portanto não se esqueça, sempre que você puder assista dentro dos nossos canais no Youtube TV Zirade, uma TV web produzida para você, pensada em você, muito obrigado pela sua sintonia